Não tenha dúvida de que isso traz uma alteração muito grande, porque o jovem começa desde o início a perceber que existem instituições, existem valores que são muito importantes para a convivência em sociedade. Que disso depende o futuro dele, depende muitas vezes de uma boa colocação no mercado de trabalho, isso depende da formação de uma família com bons princípios, com bons conceitos éticos. Isso muda completamente a vida de qualquer cidadão, até para que ele possa exercer toda a cidadania dele. Então, esse é um ponto diferencial que o colégio tem muito bem definido. Porque essa formação do futuro cidadão depende de pequenos detalhes. O respeito ao professor, o respeito à sua escola, ao seu colega, isso faz com que na vida dele, na vida adulta dele, esses valores, esse respeito não só às pessoas, mas às instituições, à lei e a todo o sistema social que nós estamos subordinados, faz com que ele seja um cidadão melhor.